Beleza? Bom demais? Estou vendo aqui o vídeo Do seu Peugeot que você comprou em Lausanne, na Suíça Cara, mais uma para arrebentar o Brasil Imagina, um cara com um salário de 40 mil reais Aqui, compraria um carro de 7 mil Você vê, sobraria aí 33 mil reais para ele, folgado Então você vê, como é que o Brasil aqui é defasado Vai para você ver, às vezes o cara trabalha aí meses Para conseguir, às vezes, comprar um carro desse aí Eu falo assim, um carro simples Mas assim, um carrinho simples, mas completo Tem todos os opcionais aí que um carro top de luxo aqui no Brasil tem Mas o cara às vezes rala aí meses Para conseguir juntar um dinheiro para comprar um carro assim E tem outra, né? 7 mil, um carro de 7 mil aqui no Brasil É, Chevettes, Corte, sabe? É uma diferença brutal, hein? Beleza Tô curtindo os vídeos aí Tô sempre dando uma olhadinha Beleza? Abração aqui no Brasil, ó Olha o tempinho Chuva Chuva o tempo todo Para não Tá bom, tá faltando água, né? Pelo menos isso aqui Abraço pra mim, fica com Deus Obrigada Obrigada Senhor Senhor